Bom, Sr. Ministro, permita-me que o cumprimento a si e a todos os seus colegas e membros do Governo. Em primeiro lugar, dizer que não concordo com a visão do PSD. Este é um orçamento que beneficia do trabalho realizado no último ano. E, portanto, nós tivemos uma boa execução e essa execução tem uma consequência, que é nós não temos que fazer de novo aquilo que já foi feito. E, portanto, isto é um bom sinal e, se o PSD está tão preocupado com o passado, talvez fosse bom verificar o que é que efetivamente foi feito. Sr. Ministro, a minha intervenção está sobretudo relacionada com a questão da cooperação para o desenvolvimento, área que é fundamental para o nosso país. Desde a promoção e difusão da língua portuguesa no estrangeiro, nomeadamente naquilo que diz respeito ao Instituto Camões, que desde 2015, e isso é importante ser referido, tem sido uma prioridade para o Governo português com o seu orçamento reforçado por diversas fontes. Mas, sendo esta uma prioridade para o Estado e assinalando o Grupo Parlamentar a presença do artigo 166 no Orçamento de Estado que designa cerca de 20 milhões de euros em receitas de IRC para projetos e ações de cooperação para o desenvolvimento, julgo, Sr. Ministro, que é possível dizer que este ano há, de facto, um aumento significativo e não um decréscimo das verbas da cooperação portuguesa para o Instituto Camões. Para além disso, Sr. Ministro, eu questiono, com base neste reforço que foi referido, quais os objetivos para a promoção e difusão da língua e cultura portuguesa no estrangeiro. Ainda no âmbito da cooperação, sabemos como esta cooperação tem sido fundamental para muitos países, sobretudo de expressão portuguesa. O apoio que foi feito é a assistência e colaboração de Portugal em vários domínios, desde a saúde, a assistência humanitária na área de educação, assistência militar de segurança e até assistência financeira, ou também esta mesma colaboração no âmbito de organizações internacionais de que fazemos parte. Quais são as linhas orientadoras deste novo conceito estratégico para a cooperação da parte do Governo? Mas também me interessa destacar um conjunto de perguntas, nomeadamente ao apoio, reforço e capacitação dos sistemas de saúde de Cabo Verde e o apoio que está a ser dado a Moçambique face à ameaça terrorista em Cabo Delgado, não só do ponto de vista militar, que não é para esta Comissão, mas também noutros âmbitos. Para além disso, tenho mais duas questões que gostaria de colocar, Sr. Ministro. Falo mais uma questão. Queria-me referir à questão do financiamento e internacionalização da economia portuguesa, perguntando se-lhe se considera que o atual orçamento da ICEP corresponde às necessidades que neste momento se colocam. Termino dizendo, Sr. Ministro, que este é um orçamento ambicioso e que está vocacionado exatamente para a realidade e para as circunstâncias em que nos encontramos. E é um orçamento que tem a sorte de ter o Sr. Ministro com a capacidade política que tem. Aliás, a sua presença aqui, a passagem e a permanência no Governo é a prova exatamente da capacidade política que este Governo tem. Muito obrigado, Sr. Ministro.